Não sou da Gávea Desceu e ficou mais amena pra nós Quando chegou a criançada pra enfeitar Enchendo de alegria essa minha voz Faltava, porém, um samba, um forró Um choro na praça e isso era um nó Ver os amigos pra compartilhar Levar felicidade para a boa vizinhança E foi assim que a nossa dança foi crescendo e trouxe pra cá Tanta gente na esperança de se encontrar Que coisa boa e mais eu não lhe digo Pois quando eu vou pro mundo sei que a gávea vai comigo Não sou da Gávea, mas um dia eu cheguei lá Por causa de um amor que me atraiu pra esse lugar Me acostumei e resolvi logo ficar E assim criei raízes, fui plantando ali nosso lar Naquele bairro onde encontrei minha morena A vida floresceu e ficou mais amena pra nós Quando chegou a criançada pra enfeitar Enchendo de alegria essa minha voz Faltava, porém, um samba, um forró Um choro na praça e isso era um nó Ver os amigos pra compartilhar Levar felicidade para a boa vizinhança E foi assim que a nossa dança foi crescendo e trouxe pra cá Tanta gente na esperança de se encontrar Que coisa boa e mais eu não lhe digo Pois quando eu vou pro mundo sei que a gávea vai comigo